Contra o Bragantino foi assim e influenciou muito a nossa classificação. Ter feito a vantagem que o Atlético conseguiu construir no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil basicamente sacramentou a classificação do Atlético, mas mais do que isso, trouxe tranquilidade para o Atlético jogar fora de casa um jogo que por si só já é muito nervoso. O Atlético recebe o Belgrano pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana na Arena da Baixada com a mesma ambição, ou se não tem essa ambição pelo menos deveria ter. O Atlético entra em campo para enfrentar o Belgrano com a intenção ou com a necessidade de construir uma boa margem de vantagem pensando no segundo jogo lá na Argentina, que aí vai ser aquele famoso jogo de Copa Sul-Americana, de Libertadores. Se a gente deixar esse jogo vivo, o caldeirão do Belgrano vai estar aceso, o Belgrano vai vir para cima da gente e vai ser um jogo muito difícil de segurar porque a gente começa agora a entrar nos fatores de campo, né? Se o ataque não resolve na Baixada, a defesa muito improvavelmente vai resolver fora de casa. Então eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. A defesa do Atlético não suporta uma pressão de 50, 60, 70 minutos. Infelizmente que eu digo isso aqui, porque eu sei que a defesa do Atlético é uma defesa que ainda é muito falha. E o fato da defesa do Atlético ser muito falha, eu acho que infelizmente traz para a gente um cenário de preocupação maior no confronto. Eu ouso dizer, se a defesa do Atlético fosse uma defesa melhor, o Atlético seria muito, 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 muito favorito. Porque a diferença do setor ofensivo do Atlético, do que entrega hoje para o setor defensivo, é grande. Já foi ao contrário. Já foi um Atlético que precisou do setor defensivo em algum momento da temporada, é um setor defensivo que eu acho que foi importante principalmente nos pontos que a gente conseguiu no começo do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é um setor defensivo que não sustenta. Pode entrar o Gamarra, pode jogar com três zagueiros, pode jogar... Não importa. Com dois volantes, não importa. O Atlético é um time que não sabe se defender bem. O Atlético é um time que em algum momento alguém vai aparecer na cara do gol. E a gente ainda tem o fator Léo Link, que é um fator de um goleiro de muito potencial, mas que tecnicamente está longe de entregar. Então, quando você entende isso nas Copas, você traz mais pressão, você traz mais responsabilidade para o ataque. E aí, talvez eu acho que seja grande notícia. Porque se a gente hoje não pode confiar na defesa do Atlético, eu acho que dá para confiar no ataque do Atlético. Óbvio que desde a chegada do Varim, tiveram jogos que o nosso ataque não produziu como a gente esperava. Jogos até que a gente teve muito volume contra Grêmio e contra Bragantino, duas derrotas, e a gente não conseguiu fazer os gols. Mas, na maioria dos jogos, a gente marca, marca um, marca dois, às vezes marca até três, porque chega com mais facilidade. E acho que essa, até agora, é o grande cenário que o Martinho Varim conseguiu trazer para o Atlético. Um Atlético mais ofensivo, um Atlético mais agressivo, um Atlético que sabe atacar. E isso entra num roteiro que a gente viu, por exemplo, contra Danúbio e contra Ameliano. Um Atlético que não sabia atacar. Um Atlético de pouco conteúdo, poucos movimentos coordenados, pouco jogo coletivo, sobrecarregando individualidades e fazendo com que atacar um time que está se defendendo virasse quase um trauma para o Atlético. O torcedor do Atlético ainda tem essa visão. que o Atlético não sabe enfrentar uma retranca, que o Atlético não sabe enfrentar um bloco baixo. Mas eu acho que dá para dizer que a produção ofensiva do Atlético, ela melhorou em todos os sentidos, em repertório. Hoje o Atlético ataca pelos lados, ataca pelo lado direito, ataca pelo lado esquerdo. Tanto que você tem um protagonismo muito grande de Canobi e Coelho. Você tem a alternativa de usar os laterais. Esquivel já participou de gol com o Varine, Godoy já participou de gol com o Varine, e o Eric já participou de gol com o Varine. Aí você ataca bem por dentro, usando seus jogadores mais técnicos. Christian já fez gol, Zapeli já fez gol. Fernandinho está sempre participando de gols das maneiras mais diversas. Você faz esses jogadores se encontrarem, se conectarem. A gente vai para esse jogo contra o Belgrano, eu acredito, com armas extremamente significativas para tentar machucar o Belgrano. A gente vai para enfrentar o Belgrano com um ataque que eu acho que, depois de muito tempo, o Atlético tem, não um atacante, porque a gente teve o Vitor Roque, mas a gente tem um ataque muito bom. Depois de amadurecerem, depois de se consolidarem, e se juntando ao Maestriani, perdão, o ataque do Atlético, depois, lá de 2019, virou um Atlético muito sólido. Virou um ataque muito sólido. Então hoje, quando você vê o ataque do Atlético com Coelho de um lado, Canobi do outro, você sabe que esses jogadores, eles podem produzir chances, criar situações, Coelho num contra um muito forte, Canobi, no Canobi o gol ali, acompanhando muito bem as jogadas, muito inteligente para aproveitar os erros do adversário, e você ainda tem o Maestriani muito matador. Então, assim, ter um ataque forte é uma característica dessa equipe, mas esse ataque só funciona se o meio campo funcionar. Aí você começa a olhar, pô, o João Cruz vem de bons jogos, o Cristian, nos momentos mais importantes, estava ali para marcar gols. O próprio Fernandinho, um dos principais organizadores do futebol brasileiro. Então você começa a ver que o seu meio campo pode botar em condição esse ataque de ser um ataque muito bom. Aí você tem laterais como o Lucas Esquivel, que aparece, que é uma solução ofensiva. Eu estou torcendo muito para as ultrapassagens do Lucas Esquivel. Acho que são, assim, situações de jogo que o Esquivel consegue proporcionar ao Atlético, que, cara, podem desequilibrar ali, principalmente quando você vai ter uma marcação mais fechada, você precisa desse elemento surpresa. Durante muito tempo o nosso elemento surpresa foi o Eric pisando na área. E acho que não deixa de ser, se o Eric tiver condição de pisar na área, se o Cristian tiver condição de pisar na área, o João Cruz. Mas essa ultrapassagem do Lucas Esquivel não deixa também de ser um cenário que quebra esse sistema. Um cenário que faz o Belgrano ficar um pouco perdido. Pô, o cara está fazendo a saída de três, está aparecendo lá na frente. Então, assim, eu acho que a gente vai sentir muita falta do Zafelli, tá? Eu acho que é o toque mais lúdico ali para a gente no nosso sistema ofensivo. Mas no final das contas, mas no somatório de tudo, a gente continua tendo um ataque forte. E, falta dizer, precisa ser eficiente. E nesse sentido de ser eficiente, eu tenho menos preocupação quando o Maestrani está em campo. Porque o Maestrani é uma loucura, né? Menos de 90 minutos para participar de um gol na temporada. Um dos artilheiros do futebol brasileiro. A gente falou da potência do ataque do Atlético como um todo, mas esse grau de eficiência do Maestrani, essa capacidade de finalizar do Maestrani é surreal. Eu acho que é o que faz o ataque do Atlético ser tão poderoso. Eu acho que é o que faz o ataque do Atlético ser tão significativo. Então, assim, é... Ah, Thiago, o Atlético do Marti Varini pode ou não pode matar o jogo dentro de casa? Acho que pode. Acho que pode. E mais do que matar o jogo, acho que isso vai dos acontecimentos da partida. Um zagueiro falha, um zagueiro expulso, pode acontecer. Mas eu acho que o Atlético precisa ir pensando em construir uma vantagem. Um gol é importante, dois gols muito importantes, três gols. Aí eu acho que coloca a gente com o pé para enfrentar o Racing. O Racing pode ser um bom exemplo para a gente. Saiu para jogar com as patas, voltou com uma boa vantagem de 2x0. Enfim, tamo junto. Último conteúdo do dia. Agora é descansar porque amanhã tem mais. Valeu, forte abraço.